E ai gente com medo ai 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 não deixa-me com medo não deixa emacking não deixa emacking Chamele no pano, Guaxão. Opa, você também, hein? Vem lá! E aí! Agora você é afogado! Aaaaaaah! Raaaaaah! Na, na, na! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! e aí o 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